Oi pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite e estamos de volta num vídeo solo para falar para vocês sobre metodologia da pesquisa e do trabalho científico. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aí embaixo para vocês. Em primeiro lugar, muitíssimo obrigado a todos vocês que nos deram, né? A grande marca, querida, a gente está muito feliz com isso, de 7 mil inscritos! Sim, conseguimos essa marca de 7 mil inscritos e muito antes do que a gente previa, então a gente está muito feliz, brigadíssimo pelo apoio de vocês, tá? A gente vai trazer coisas novas, está muito próximo da gente anunciar aquilo que a gente tinha falado lá no começo do ano sobre as novidades do canal, vários projetos acontecendo, fiquem de olho que em breve, muito em breve, vai mudar tudo ou quase tudo, e aí vocês vão ter um novo EDCC. Enfim, esse vídeo é para vocês com 4 dicas de livros sobre pesquisa do trabalho científico e pesquisas sobre metodologia. Eu vejo que os alunos têm muita dificuldade com isso, eles em geral têm questionamento sobre método, o que utilizar, como utilizar, como fazer fechamento, qual que é a diferença dos tipos de pesquisa. Inclusive muitos colegas que entram na carreira acadêmica se questionam como é que eu preparo uma aula, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. E vocês devem lembrar que nós já falamos sobre esses assuntos, eu já dei dicas para vocês de como fazer um EDCC, o CARD está aparecendo enquanto eu estou falando, e assim como eu e Fernanda já demos dicas de como preparar aulas, o CARD também vai aparecer para vocês nesse momento. O que eu vou propor agora então é para você que está aí fazendo seu EDCC, ou fazendo seu projeto, ou quer entrar para o mestrado, nós também temos um vídeo falando de como preparar seu projeto de mestrado, vai aparecer o CARD aí para vocês. Então assim, nós já falamos dicas muito empíricas, objetivas para vocês, a gente compilou aquilo que a gente achava que era mais importante. Nesse vídeo agora eu vou dar dicas de quatro livros, para quem quer de fato comprar esses livros, ou quer olhar no Kindle para ver se consegue às vezes pelo Prime da Amazon, para ver se consegue gratuitamente, ou com algum colega, porque esses livros são muito bons de ter em casa, independentemente se você está na graduação ou na pós-graduação. Eles ajudam muito a gente quando nós precisamos estabelecer alguns pontos que às vezes passam batido, algumas questões metodológicas. Então deixa eu entrar nos livros que vocês vão entender melhor o que eles são tão importantes. Vamos lá. O primeiro de todos é o do Karl Popper, A Lógica da Pesquisa Científica. Esse livro aqui é clássico dos clássicos dos clássicos. Ele é muito profundo na questão da pesquisa científica, eu gosto muito. Profundo no sentido de que ele entra mais em termos da pesquisa mesmo, em métodos científicos. Tanto que ele questiona primeiro, ele vai descrever o que é uma teoria, o que é um método científico, quais são as formas que a gente pode teorizar sobre um objeto, a questão da falsiabilidade, da necessidade de se questionar como as teorias são construídas, o seu arcabouço, a questão empírica, testabilidade, a probabilidade para quem quer seguir com métodos mais quantitativos. Ele entra em umas coisas aqui que eu não vou nem falar sobre teoria quântica, etc., que não é o nosso foco, especialmente para quem é de ciências humanas, pelo menos no que eu entendo. Mas ele é muito importante para você entender o básico do básico, o que é uma pesquisa, como é que ela começa, quais são seus atributos iniciais, por que que eles são tão importantes, o que são variáveis, como é que elas se relacionam, o que são variáveis espúrias, né? Como é que correlação pode não gerar relação causal. É bem longo, dá para a gente analisar esse livro aqui e lê-lo de cabo a rabo várias vezes, que ele sempre vai ser muito útil, tá bom? Karl Popper. O segundo que eu vou passar para vocês, da Marina Marconi e da Eva Lacatus. Esses dois, gente, do Karl Popper e o da Marconi com a Lacatus, a gente sempre falava da Lacatus, principalmente, mas eu vou falar aqui, Marina de Andrade Marconi e Eva Maria Lacatus. Esse aqui, eu lembro que na graduação, a gente teve aula de metodologia e falava-se muito dele. Se não me engano, era o Javier, quando me deu metodologia. Se o Javier assistir, ele vai lembrar, lá na PUC Minas. E eu gosto dele porque ele foca nesses aspectos metodológicos anteriores, só que ele tem um enfoque interessante na questão da pesquisa bibliográfica, da produção científica, da forma como se lê. Isso é importante. A gente tem que ler de uma certa forma, né? Como assim? Tem jeito de ler, tem jeito de ler certo e errado? Não é que tem jeito certo e errado, mas quando a gente faz uma leitura acadêmica, a gente tem que ter os olhos focados para algumas coisas. A Fernanda fez um vídeo sobre isso, né? Como ler artigos acadêmicos e textos acadêmicos. O card vai aparecer aqui também. Esse vídeo tá cheio de indicações pra vocês verem como é que a gente gosta do tema da metodologia e do tema da pesquisa científica, né? Gente, pesquisar é uma coisa muito gostosa, muito maravilhosa e eu recomendo muito a todos vocês, né? Porque pesquisar nada mais é do que responder uma pergunta, né? E a gente tem que ser curioso, a gente tem que querer entender como as coisas acontecem, porque elas acontecem. É daí que começa o processo de investigação científica. Então, o metodologia do trabalho científico, né? Ele já até coloca aqui, ó, projeto de pesquisa, pesquisa bibliográfica, tese de doutorado, dissertação de mestrado, trabalho de conclusão de curso. É pra quem tá ali colocando a mão na massa, né? É pra mostrar pra vocês como é que coloca, como é que organiza o texto, vai falar coisas de ABNT, é bem interessante. Vale muito a pena. O terceiro que eu vou falar pra vocês é o metodologia do trabalho científico, do Antônio Joaquim Severino. Esse aqui, tá? Eu gosto muito dele também, porque a abordagem dele se aproxima mais desse da Lacatus Camarconi, só que ele vai trazer de uma forma mais simplificada uma parte daquilo que o Karl Popper colocou e ainda vai expandir uma discussão sobre o papel da ciência, o papel da universidade, né? Vai discutir de novo os tipos de análise que existem, os tipos de documentação e bibliografia, como é que se busca isso, pesquisas quantitativas, qualitativas. E eu acho interessante esse livro aqui também pra quem tá com dúvida sobre como escrever um artigo, sobre como escrever uma resenha, fazer um fichamento, coisa que os alunos nos primeiros semestres têm muita dúvida, mas que a gente vê que lá na frente, no final também, tem muita gente que sai errando, né? Na hora de apresentar um trabalho, como é que organiza as normas técnicas. Então, eu sugiro muito, tá? Além de tudo, no final, você tem uma parte sobre a docência universitária, que eu acho sensacional dele ter lembrado, que ajuda, né? Para os jovens professores, para aqueles que estão entrando na carreira acadêmica, a se organizar, como é que se pensa uma sala de aula, como é que lida com os alunos em alguns aspectos, né? Fala um pouco sobre essa questão prática, empírica, da sala de aula e do planejamento. Muito interessante. Antônio Joaquim Severino, metodologia do trabalho científico. E o último que eu vou passar pra vocês é o arte da pesquisa, tá? Esse eu não tenho físico, eu tinha, eu não sei o que aconteceu com ele, provavelmente eu emprestei pra algum aluno que não me devolveu, ou pra algum amigo que não me devolveu. E esse arte da pesquisa é do Wayne Booth, do Gregory Colombe e do Joseph Williams. Eu nunca lembro, eu só lembro do Booth, né? Mas eu não quis falar só ele. Esse arte da pesquisa, gente, ele, o nome dele já tá falando, né? Como faz pesquisa, como se fazer pesquisa, como buscar bibliografia, como organizar seu texto, como fazer os fechamentos necessários, como buscar dados, como organizar as variáveis. É uma compilação muito próxima daquele livro do Karl Popper, com foco um pouco menor na metateoria, no estudo da ciência em si, mas no foco mais na pesquisa. Então se faz o intermédio entre o Karl Popper e os outros dois. Ele também é muito bom, eu gosto dele, foi um dos primeiros dos quais eu ouvi falar quando eu comecei a pesquisar sobre pesquisa. Eu não lembro se foi a Silvana que falou isso quando eu tava tendo métodos com ela lá na PUC Minas. Então, assim, você não precisa de muita coisa. Tem vários outros livros, tem vários outros artigos, mas com esses quatro livros eu tenho certeza absoluta que você vai ter um conjunto aí de material possível pra poder fazer pesquisa, fazer seus fechamentos, fazer seus trabalhos, seu PCC, seu projeto de mestrado e o que mais você quiser, tá bom? Eu espero que essas dicas tenham te ajudado. Depois me conta se você usa algum desses, se você tem alguma dúvida aí, né? A gente gosta muito de falar de metodologia. E é isso, né? Não se inscreva de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, o seu comentário e a gente se vê em breve. Tchau, tchau! Tchau, tchau!